Sabe como que é Eu jurava que poderia ser uma qualquer Quase um terço do começo De coisas que poderia fazer Sem nada pra dizer Sigo no silêncio pra não me entreter Vai que um dia eu gosto e começo a ver Além do que era pra ser Eu sei que eu posso e às vezes recebo Alguns outros chamemos, mas É pela gente que eu prezo o interesse pra uma outra Qualquer Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tô com saudades de você Te ligo, mas não vai nem entender Metade do que eu tenho pra dizer Amigos até certa instância Tô com saudades de você Te ligo, mas não vai nem entender Metade do que eu tenho pra dizer Amigos até certa instância Até certa instância Encontrar alguém pra ver se você vem É sobre seu calor que eu quero conversar Não quero ter ciúme Não quero ter ciúme Nem me comprometer Não quero te ver Com outro par Com outro par Tô com saudades de você Tô com saudades de você Te ligo, mas não vai nem entender Metade do que eu tenho pra dizer Amigos até certa instância Eu gosto, mas quero saber por quê Amigos até certa instância Até certa instância Amigos 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 até certa instância